Vamos lá, vamos falar de um assunto sério, recorrente aqui no Balanço Geral, que dessa vez tem um outro capítulo, Agressão à Mulher. Mas dessa vez, o homem suspeito de agredir fisicamente a ex-namorada, de 27 anos, ele falou com a nossa equipe de reportagem. O grande lance é, você tá vendo isso aqui, ó, isso aqui é uma troca de mensagens entre ela, a mulher que foi agredida, e o ex-marido dizendo que, olha, o cara tá me ameaçando e tal. Ela denunciou pra polícia, ela denunciou o ex pra polícia, agressões, ameaças, e disse que ele não aceitava o fim do relacionamento. Só que é o seguinte, ele diz outra coisa, o cara resolveu gravar com a gente, não mostrou o rosto, mas gravou, ele disse que foi ameaçado de morte pela mulher, o que não justifica, deixa eu deixar claros pra você, né, meu amigo? Não te conheço, mas não justifica. Ah, mas ela me ameaçou de morte, eu falei, bati nela, não faz o menor sentido. Mas vamos colocar na tela a reportagem e entender o que que, pelo menos na versão dele, aconteceu. Olha só. O relacionamento do casal durou menos de dois meses. A mulher de 27 anos relata que o homem começou a apresentar comportamento agressivo. Foi quando ela decidiu terminar o namoro. Esta foto mostra como o rosto da vítima ficou após um episódio violento que, segundo ela, aconteceu na sexta-feira à noite, quando o suspeito teria ido ao apartamento onde ela mora com duas filhas. Nessa terça-feira, o homem, que tem 30 anos e pratica artes marciais, conversou com a nossa equipe e disse que a mulher estaria planejando a morte dele, mas confessou a agressão. Eu fui na ligação de chamada, na gravação de chamada, e lá tinha o número do ex dela, na qual ela deu parte, na qual ela tem as medidas protetivas das mulheres contra esse cara, que é o pai das crianças, que é ele que... ela conversa nos áudios para armar para mim uma tapa. Eu não sabia disso. Quando eu saí do meu trabalho, quando eu cheguei em casa, eu aviso ela que estou chegando em casa, pego o telefone dela, faço a oração, e vejo, e escuto na frente dela. Quando eu escuto na frente dela, ela começa a passar mal, ela fica nervosa. Por que ela fica nervosa? Porque não deu tempo dela apagar os áudios todos. A verdadeira história, que ela não coloca... assisti a entrevista dela, ela não coloca o áudio verdadeiro, ela não coloca a história verdadeira. Então, a partir do momento que eu aventei em casa, peguei o telefone dela, ela veio com a faca para cima de mim, para me furar. E pela minha defesa, tomei a faca dela e veio uma tapa assim, nela. Mas o áudio a que o homem se refere foi gravado no mesmo dia em que a mulher foi agredida. A vítima conversa momentos antes por telefone com o ex-marido. Segundo ela, foi um pedido de ajuda para evitar que o suspeito fosse à casa dela. As conversas mostram que a mulher não queria recebê-lo. Eu estou tentando manter a tranquilidade, mas o tempo está passando, né? E ele já deve estar vindo, não sei. Mas ele está vindo, passou a bloquear ele, deixei de entrar, não permite a entrada dele, acabou. Eu proibi a entrada dele, deixei isso bem claro para a portaria, mas ele entrou. Entrou, foi até o apartamento, quase arrombou a porta. As minhas filhas ficaram extremamente assustadas porque eu moro sozinha com elas. E eu abri a porta, eu estava no banheiro, tomando banho. E quando eu abri a porta, ele já entrou daquele, com aquele temperamento totalmente explosivo. Ele é realmente um fio escapelado. Então, ele entrou e já foi me chamando para o quarto, já foi pegando meu telefone. E eu deixei as minhas filhas na sala e tudo aconteceu. Eu já tinha falado com ele sobre isso, que até mesmo o tom de voz dele, o temperamento, o comportamento dele, me deixava nervosa. Sem ele ter, ele não precisava fazer nada. Mas só pelo tom de voz dele, eu sentia que a qualquer momento ele poderia fazer isso. A vítima registrou o boletim de ocorrência e solicitou medida protetiva. A delegada responsável pelo caso informou que o suspeito será indiciado por lesão corporal, injúria e ameaça.